Você já ouviu que o CDB é mais? Então fica aí que eu vou te mostrar o porquê. Ela é a mais premiada. Mistura teoria com muito mais prática. Possibilita um caminho de acolhimento com qualidade. E nem se fala. Muito mais experiências. Mais aulas, mais aprendizado. E mais autonomia pro seu tempo com os cursos híbridos. Percebeu porque o CDB é mais, né? Então vem você conquistar com o CDB. Inscreva-se em ucdb.br